Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar a parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho, perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, que maravilha esse evangelho, não é? Que corre Pedro, né? E o discípulo amado, discípulo amado é o João, né? O discípulo amado, o mais novinho, tranquilo e tal, tava com as pernas boa, né? Chegou lá primeiro que Pedro e mas ele não entrou em respeito a Pedro, né? Autoridade de Pedro, né? As chaves da igreja está nas mãos de Pedro, por mais que é o discípulo amado, né? Que diz que Jesus ama e que o discípulo também ama Jesus, olha que lindo, mas ele respeitou a hierarquia, ele respeitou a Pedro, esperou o Pedro chegar, ele não tava com medo, né? Tanto é que o evangelho fala que quem acreditou primeiro foi o discípulo amado, não foi nem Pedro, então ele não tava com medo, né? Era respeito, por isso que ele esperou Pedro chegar, né? Por respeito a Pedro. E o bonito também que a gente vê nesse evangelho que o pano que estava sobre a cabeça de Jesus não tava no chão, não tava jogado, tava enroladinho, tava em dobradinho, colocado num lugarzinho, isso pra dizer que a ressurreição não é um caos, mas é uma coisa organizada, olha que bonito, então assim amados, nós temos que organizar a nossa vida, a nossa vida de oração, né? A nossa vida na presença de Deus, né? Nós temos que ter a nossa vida organizada no nosso lazer, na nossa casa, não é? Na nossa família, no nosso local de trabalho, então quando a gente consegue organizar a nossa vida, e quando eu tô dizendo organizar, em todos os sentidos, né? Organizar a sua casa, sua casa bem organizada, o seu quarto, né? As gavetas, o seu guarda-roupa, organizar, organizar o local onde você trabalha, chegar um pouco mais cedo, se organizar, você vai pra missa, você vai pro culto, chega um pouquinho mais cedo, se assenta, acalma o teu coração pra você depois acolher a palavra de Deus, vai ficar muito mais gostoso, a vida é muito mais gostosa quando a gente consegue organizar a nossa vida em um todo, principalmente a nossa vida de oração, não ser largada, rezar quando dá, porque se você for rezar quando dá, nunca vai dar, viu? Você tem que organizar um tempo pra você rezar, pra você estar na presença de Deus, que São Pedro e São João nos ajude nessa organização da nossa vida em todos os sentidos, mas sobretudo também na nossa vida espiritual, pra gente criar intimidade com este Deus que é amor, força e coragem. Obrigado. 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 Obrigado.